E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui do nosso Turbo Flix, Voyage Turbo de Rua, que a gente está fazendo e hoje é um dia muito especial, porque depois de um ano do carro parado, fez um ano, essa semana passada fez um ano que o motor quebrou, que eu mostrei para vocês, e agora depois de um ano, então hoje a gente vai dar a primeira partida desse motor. Já está tudo preparado aqui, eu vou dar uma recapitulada para vocês e vou também falar tudo que alterou, porque eu estou considerando que isso aqui é um projeto novo, de tanta coisa que foi alterada nessa nova configuração que a gente tem aqui. Então vamos lá, um ano atrás a gente estava com, a gente tinha acabado de trocar a bomba de combustível, tiramos uma dinâmica de 15 bar e colocamos uma AM externa importada, que tem uma vazão maior, porque a gente estava muito no limite da dinâmica de 15 e logo após isso foi feita a suspensão, né? Refez a suspensão toda do carro e aí a gente saiu para testar. Com 1,6 kg ali, na primeira puxada já, o carro tracionou bem melhor e aí na troca de marcha de terceira para quarta, se eu não me engano, aí entrou a segunda. O motor foi a 9.500 RPM e detonou legal. bateu o pistão nas válvulas e quebrou a embreagem, quebrou os parafusos do volante. Então, bom, eu mostrei para vocês todos esses detalhes da quebra. Partimos para um novo projeto, um novo motor e eu vou falar aqui um pouco para vocês dessas, o que foi mudado, né? O que a gente tem agora? Bom, começando aí da base, da mecânica, era um motor 1.9 antes, com diâmetro de 82,5. Agora a gente tem um motor 2.0, então trocou o virabrequim, agora é um virabrequim 2.0, com diâmetro de 83 milímetros. Então a gente já ganhou aí cilindrada, né? Antes a gente usava uma taxa de compressão de 9,3 para 1, agora a gente está usando um pistão especial plano, com uma junta mais alta de cabeçote. A gente tem uma taxa de 11 para 1, porque o nosso objetivo é ganhar eficiência e usar menos pressão de turbo, para depender menos da pressão de turbo. Então a gente já tem aumento de cilindrado, aumento de taxa de compressão. Bom, a junta do cabeçote, antes a gente usava uma de 0,5 milímetros, agora a gente usa uma de 3,4 milímetros. O cabeçote foi feita a revisão, trocada as válvulas que empenaram, feita a revisão toda, está perfeitinho, mas não foi feita nenhuma alteração para ganhar nada. Ele já era preparado e tem um comando 49G aqui. É o mesmo que usava antes. O que alterou mais de mecânica? Trocou a bomba d'água só porque tinha uma gotinha de vazamento, ele quis trocar a bomba d'água inteira e trocou também a válvula termostática. Também por desencargo, o carro não tinha problema nenhum disso. Então bomba d'água nova, da mecânica ainda, trocou o cárter, eu mostrei para vocês. Agora a gente está usando aquele cárter de alumínio, feito um trabalho grande aí pelo João da Brazos lá para ficar. Ficou maravilhoso o cárter aqui, cárter de alumínio, cabe mais óleo agora, meio litro a mais de óleo. Da parte mecânica aqui também, foi trocado o radiador, dá para ver aí, eu já mostrei para vocês também, um radiador gigante, agora de alumínio, muito grande. O que mais que a gente teve aqui de parte mecânica? Os coxinhos do motor, a gente trocou os coxinhos, a gente usava o coxinho do Opala 4 cilindros, agora está usando coxinho de paruretano na lateral também, justamente para não ocorrer o mesmo problema que era. Por que que entrou a marcha errada? Porque o motor torceu, o carro tracionou mais, o motor torceu muito por causa do torque e aí o trambulador encaixou no lugar errado. Então a gente para evitar essa torção, colocou aqui os coxinhos de PU, não sei se dá para mostrar, é difícil aqui de mostrar. Está aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí para vocês, com a luz aqui, olha lá, o coxinho de PU lá embaixo, espero que tenha, seja possível de ver aí. O coxinho da frente aqui já era de paruretano, continuou o mesmo, então tem essa alteração. Outra alteração na parte mecânica, as barras de direção, ele colocou aquele kit da AG com uniball, rosca e sem as buchinhas ali. Então, isso aqui é uma melhoria também. Bom, trocou o reservatório de água de novo para ficar limpinho, fez uma limpeza aí de novo. O que mais? Bom, na parte de injeção, a FT450 a gente fez a atualização do software dela e do hardware dela também. A gente mandou lá para a fábrica para eles atualizaram para um hardware mais novo, porque essa injeção era muito antiga. Só isso? Ah, na parte de injeção aqui também, a gente fez as trocas dos bicos injetores. Esse carro andava antes com 4 bicos de 65 libras hora na primeira bancada, Bosch, e agora a gente está usando na primeira bancada os Deca 80 libras short. E na segunda bancada, antes ele usava esses Deca 80 short na segunda, agora a gente colocou 4 Deca 80 long. Então, agora a gente tem 8 bicos de 80 libras hora, 4 short na primeira bancada, 4 long na segunda bancada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí o Deca long e aqui o Deca short, que é o curtinho, vermelhinho e o azulzinho, o long. A gente ainda não fez o defletor aqui, está faltando fazer, porque mudou... Ah, outra coisa que eu estou lembrando. Mudou o coletor de admissão. Isso foi uma mudança grande, muito grande. A gente usava o AFI, vocês lembram? Com a borboleta dupla. E aí aqui está um coletor da SPA novo, com pleno maior, que foi adaptado pelo João aqui para usar a mesma TBI dupla, que a gente gosta bastante. Então, isso também foi alteração. Cada coisa dessa, pessoal, já falei com vocês, é uma alteração gigantesca. Tudo tem consequências. Uma alteração de coletor, aí mudou. O sensor de temperatura de ar mudou a posição das conexões, mudou essas mangueiras, porque a flauta fica numa posição diferente. Teve que retrabalhar para poder caber os bicos ali. Então, assim, cada alteração, essa alteração do radiador também foi chata. Muda os suportes, muda a posição do pressurização, muda um monte de coisa. Então, assim, cada alteração dessa é uma nova novela, assim. Então, bom, agora o motor já está com óleo. A gente vai dar a primeira partida, né? O motor já está com óleo. O Mozart, que é o dono do carro, já deu pressão aqui de óleo na bomba, tirou a tampinha ali, rodou a manivela, já deu pressão de óleo com o motor desligado. Ele está somente com água, por enquanto, água desmineralizada, para poder fazer a primeira partida, depois vai trocar e colocar o aditivo. Então, por isso que está clarinho aqui o reservatório. Também não teve, por enquanto, vazamento nenhum. O que mais? Acho que é isso. A gente está com a mesma turbina, mesmo escapamento, mesmo pressurização, mesmo intercooler. Várias coisas que aproveitou, né? Que já tinha. Mas essas alterações todas. Então, eu considero um novo projeto, porque é aumento de cilindrado, aumento de taxa, radiador novo, coletor de admissão novo, é muita coisa que mudou. Bico novo, então, muita coisa que mudou. Então, é basicamente isso. Bom, vamos aqui para a primeira partida e vai dar tudo certo. Pessoal, complementando aqui algumas coisas que eu esqueci que foram trocadas também. Volante de motor. Antes, usava o volante do carburado, que era o original do carro. Agora, a gente está usando um volante mais pesado, que é do injetado. Aquele volante que tem aquele sobressalto ali de material, né? Embreagem nova, da Ceramic Power. Zero. A mesma embreagem que quebrou antes. A gente adora essa embreagem. Pedal é leve. Top. Parafuso de volante. Parafuso de volante novo. A gente usava da AG, que quebrou todos, mas não é culpa do parafuso, né? E agora está um parafuso da MTR. Forjado. Engrenagem da polia ali, do corredentado do verabrequim. Antes era original. A gente já reforçou isso. Colocou uma forjada. Acho que foi isso. É muita alteração. Bom, hoje está um dia mais frio aqui. Chovendo. Deve ser porque a gente vai ligar o carro. Temperatura de 13 graus a água na primeira partida. Vamos lá. Aqui dentro do carro, pessoal, a única alteração que eu tive aqui no projeto foi o condicionador de sonda nano. Aqui a gente continua com a nossa 450 aqui. Ali embaixo, input expand da EGT4. Essa é a parte da instrumentação que a gente mede nesse carro. E aqui, onde ficava a nano tradicional, agora uma nano pro. Ficou encaixada certinho aí no difusor. Com um suportezinho bacana aqui. Então é isso. E aí agora, antes de dar mesmo a primeira partida, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar, dar pressão de linha de combustível, né? Ligar a bomba com o carro desligado. E aí a gente vai fazer um teste aqui também antes. Só pra garantir que a vedação toda da linha de combustível, da flauta, tá ok. A gente vai aumentar a pressão de combustível. 3 bar, que é o que a gente usa, né? A gente vai aumentar até 5 quilos, talvez 6 quilos. Só pra garantir que nada vai vazar. E depois volta pra 3 bar. Bom, logo após a primeira partida, verificar aí o que a gente sempre verifica. Pressão de óleo, tensão de bateria, pra ver se o alternador tá recarregando. Fazer a calibração do ponto de ignição com a lâmpada, com a pistola estroboscópica ali. E aí iniciar o acerto desse novo motor aqui. Beleza? Vamos acompanhando aí que vai ficar muito legal esse projeto agora. Mais ainda, né? Vamos fazer o primeiro teste aqui de pressão de combustível. Ligar a bomba. Ver a pressão subir, regular os 3 bar. Depois subir até 5 bar. Vamos lá, ó. Já coloquei pra gravar aqui. Pressão de combustível tá 0 em vermelho. Vou ligar a bomba. Posso subir? 2,9. Pode. 3. Vamos deixar em 3? Não, pode mais. Pode mais. 3,2. 3,3. 3,5. 3,6. 3,7. 3,8. 3,9. 4,9. 4,9. 4,9. 4,3. 4,5. 4,7. 4,7. Vamos regular aqui com 3kg Depois a gente vai fazer um teste de bater no arranque sem ligar o motor Para a pressão de óleo subir de novo Apesar que ele já subiu a pressão de óleo lá mecanicamente E aí depois a gente vai para a primeira partida Pode, pode travar, 3 bar Já subi, já corrigi uma pressão de combustível, 3 bar Já subi a pressão de óleo Já aqueceu a sonda Vou fazer uma gravação Vamos lá, hein? Vai lá, Rina Tem pressão de óleo Deu um tirinho ali Primeira partida Top demais Vamos ver tudo medindo aqui E estava frio, tá? 13 graus estava a água Agora está 16, ó Isso aqui é escapamento Já está subindo Temperatura do cabeçote Temperatura do óleo Aqui as pressões Pressão de óleo Pressão de combustível Pressão de óleo no cabeçote aqui embaixo Quanta pressão de escape, essas coisas Top demais Top demais Vamos ver o alternador que está carregando 14 volts Top Muito bom Agora vamos começar a brincadeira de novo Ainda estamos aquecendo aqui Na primeira partida Hoje está frio Chovendo aqui Alternador 14 volts Está tudo show de bola Olha, mas está lisinho o barulho, hein? Top Aí já deve estar em uns 70 graus ali Mais ou menos Vê se a Temosatica vai abrir Vamos esperar armar a ventoinha Show Show demais Pessoal Depois aí da primeira partida Que a gente deu no motor O carro aqui já rodou um amaciamento Aí esses dias A gente já rodou em torno aí de 600 quilômetros E vai fazer hoje aqui agora A troca de óleo A primeira troca de óleo do motor Troca de filtro também A gente amaciou esse motor com óleo mineral 20W50 E aí agora a gente está indo para um semisintético 15W50 Agora com esse cárter aqui de alumínio O motor está pegando 4,5 litros no total de óleo Então a gente aumentou com esse cárter Um litro de óleo na capacidade do motor Isso é muito bom, né? Porque é muito mais difícil do óleo aquecer E você tem mais óleo no motor Então a lubrificação fica melhor Então essa vantagem aí A gente também vai efetuar aqui a troca do atuador do booster Que a gente percebeu que está com problema E depois já vamos para o dinamômetro Já deu para perceber Ah, tem uma coisa também A gente vai fazer a medição Na verdade a gente já fez aqui a medição de compressão dos cilindros O motor antigo 1.9 com taxa de 9,3 Ele tinha compressão de cilindros de 160 PSI E agora esse motor aqui 2.0 com taxa de 11 Que é o que a gente está Ele deu aqui 205 PSI em todos os cilindros Então teve um aumento legal aí de compressão Que é o que a gente queria Melhorando muito aqui a parte da free Depois eu vou mostrar aí para vocês E o carro está bem legal E o próximo episódio vamos para o dinamômetro Então obrigado aí por acompanhar Até o próximo